Salve galera, beleza? Luiz Vlogs aqui com mais um vídeo no canal. E galera, já pra começar o vídeo aqui, eu vou mandar um salve aqui pra quem pediu no meu último vídeo, que foi o Patrick Verdai. Então salve Patrick, tamo junto aí, o cara que acompanha o canal aí, tamo junto sempre, hein? E é o seguinte, agora quem quiser salve no próximo vídeo, é só comentar aí nos comentários, porque não tem como comentar na descrição. Comenta aí que eu vou estar dando o seu salve. Estão aí as patadas que acabam ocorrendo no seu dia a dia, vamos lá. Ai, 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 vai pra escola, viado. Ué, você tá indo pra escola? Não, não, eu tô indo avisar pro professor que eu não vou hoje. Ai, caralho. Caralho, mano, você caiu, véi? Não, não, imagina, eu me joguei pra ver se eu conseguia quebrar meu braço. Ô, cara, eu tô indo ali, tá? Mas mano, tu vai nessa chuva, véi? Não, não, eu vou esperar a próxima. Ah, sonho da porra, véi. Nossa, já acordou? Não, não, tô sonhando em 3D, caralho. Oi, filho, você vai comer? Vou, mãe, vou comer, vou comer. Ah, meu filhinho lindo, posso colocar a comida do prato? Não, não, coloca aí no chão que eu vou comer no chão. Ô, bicho, ô, bicho. Tá na onde aí, véi? Tô na escola, né, porra? Tu viu eu sair daqui pra alguma coisa? Caralho, bicho, mano, tu é mó grosso, hein, tio? Porra, meu irmão. Grosso é meu pau, caralho. Pergunta que tu faz, bicho. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, você deixa seu like. Compartilha o vídeo aí pros seus amigos, tá ligado? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, mano. Que eu aposto que você não vai se arrepender, tá ligado? Ah, e galera, eu tô aqui no finalzinho desse vídeo. Que é pra falar pra vocês que na onde eu compro essas blusas aqui é muita foda. Na onde eu compro essas blusas aqui é na loja, caralho. Parece que você não sabe, tio. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, adiciona os favoritos e... за出关LER-icanosengarizaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresaresares